Inocência, de Rui Guimarães de Almeida À sexta da tarde o rio murmura, as folhas se agitam, as nuvens se perdem ao sopro do mar, a terra suspira, exausta, cansada, do dia de sol, piedade coitada, recolhe os gravetos na mata assombrada, se a noite faz frio, acende o fogão, espera acordada, sozinha no mundo, tremendo de medo que o dia amanheça, piedade não sabe a terra onde acaba, não sabe também que a ronda dos anjos enfeita o vagedo de flores e frutas que o sol amadura, mas sabe a menina que a Virgem Maria não come, não dorme, velando por ela de noite e de dia.